Ao mesmo tempo que eu critico muito a NBA, e eu fui no jogo da NBA há pouco tempo, que eu acho que o jogo se perdeu um pouco no marketing, na vontade de ganhar dinheiro. Mas o americano tem uma coisa. Quando ele leva o time principal dele para jogar o Mundial, as Olimpíadas, eles ganham. E todo mundo acha que eles são imbatíveis, praticamente. Por quê? Por que eles treinam tanto esse lado individual e emocional? Os caras têm a confiança e têm toda a técnica, todo mundo sabe meter bola, sabe cortar e sabe defender. Que por mais que a Europa faça tudo perfeito, e é um jogo que eu acho mais bonito de se ver. É mais rico taticamente. A gente fala isso aqui. É mais rico taticamente, você acaba perdendo. Então, assim, para mim o equilíbrio é tudo. Eu não acho que, não é nenhum dos dois extremos. Mas eu sempre falo que, apesar de eu criticar muito a NBA, os caras ainda são melhores, porque eles fazem o jogador treinar o jogo dele muito. Então, o cara vai lá. O que na Europa é impossível, o Stephen Curry, se ele estiver jogando na Europa, ele nunca ia arremessar do meio da quadra. Imagina. Imagina. Não ia deixar. Só nos Estados Unidos ele consegue fazer isso. E aí ele mudou o jogo de basquete. Porque lá, os caras... Que é uma liberdade controlada, vamos falar. Ele tem, na verdade, sim. Fora ele tem a confiança de um cara que ninguém... Não é normal. Mas na Europa, com certeza ele não ia fazer. Tá, mas não vamos pegar o Curry, não. Pega o Jokic. Que pivô na Europa joga de armador. Ah. Que cara, que pivô o cara de 2,10m, 2,15m, você vê levando a bola. Primeira coisa que tá fazendo, não, não, não. Bola a bola na mão do armador aqui. Mas não dá tempo. Se ele fizer uma vez, ele vai tomar uma bronca. Na segunda vez, ele sai. Não tem. É outro... Bom, comparar a NBA e a Europa, assim, são dois esportes diferentes, né? Sim. É uma loucura.